Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Bianca Deluca e hoje teremos uma aula de Geografia na primeira unidade do sexto ano. Então vamos ao roteiro dessa nossa aula. Será sobre fusos horários, fusos horários mundiais e do Brasil. E também sobre cartografia, representação da terra e tipos de planisférios, representação da paisagem e também mapas e escalas. Vamos começar com fusos horários. Bom, a definição é, com base no sistema de rotação da terra, responsável pela manifestação do dia e da noite, o homem criou o sistema de fusos horários, que são 24 faixas imaginárias que passam por todo o globo terrestre e correspondem por 60 minutos cada, uma hora, estabelecendo horários às regiões do mundo. Cada fuso horário corresponde a 15 graus. Assim, os 24 fuso horários totalizam os 360 graus da circunferência terrestre. Então, cada espaçozinho desses são 15 graus e, no entanto, um fuso horário. Então, a partir do meridiano de Greenwich, que é o ponto inicial, é zero. E a leste, ou a direita de Greenwich, começa a contar em forma crescente. Então, o primeiro grau depois de Greenwich, o primeiro fuso horário depois de Greenwich, que são 15 graus, será uma hora. O segundo, mais uma hora, totalizando duas horas em relação a Greenwich, duas horas a mais. E, do mesmo jeito, só que a oeste será em decrescente. O primeiro grau a oeste de Greenwich será uma hora a menos em relação a Greenwich. Então, se em Greenwich for 8 horas da manhã, nesse grau antecessor a ele, será 7 da manhã e assim vai. Lembrando, a oeste de Greenwich, que é o ponto inicial do fuso horário, as horas serão decrescentes. E a oeste de Greenwich será crescente. E, com base nisso, vamos à nossa primeira atividade de fixação de hoje, que é com a pergunta, que a questão é, explique o que são os fuso horários. Então, vou dar um tempo para você explicar o que acabamos de ver. Daqui a pouco voltamos com a resposta. Então, voltando aqui com a nossa questão da atividade de fixação, que é, Explique o que são os fuso horários. A resposta é... São 24 faixas imaginárias que passam em volta da Terra, estabelecendo horários de acordo com o meridiano de Greenwich. Bom, então veremos agora os fuso horários do Brasil. O Brasil é atravessado por três fuso horários. Todos eles atrasados em relação ao fuso horário de GMT, Greenwich Meridian Time, ou, em português, hora do meridiano de Greenwich. Pois, o país está localizado a oeste de Greenwich. O Brasil está totalmente localizado a oeste, então, esses três fuso horários que atravessam o nosso país estão atrasados em relação ao meridiano de Greenwich. Então, aqui temos os fuso horários brasileiros, nesse mapa aqui. A parte em verde está atrasada três horas em relação ao meridiano de Greenwich. Que pega aqui o sul do Brasil, o sudeste, o nordeste, uma parte do Pará, do Amapá e Goiás, Tocantins também, está atrasada três horas em relação ao meridiano de Greenwich. Então, se em Greenwich for oito da manhã, aqui serão cinco da manhã. E o outro fuso horário brasileiro é esse em laranja aqui no mapa, que pega o norte do Brasil, uma parte do norte, a maior parte, na verdade, uma parte do centro-oeste, que está atrasado quatro horas em relação a Greenwich. Então, se lá no meridiano de Greenwich for oito da manhã, essa parte em laranja do Brasil, que está atrasada quatro horas, serão quatro da manhã. E o último fuso horário brasileiro é essa pequena parte aqui em amarelo, que é uma pequena parte do estado do Amazonas, e o Acre inteiro está atrasada cinco horas em relação ao meridiano de Greenwich. Então, se lá no meridiano de Greenwich for oito da manhã, essa parte aqui do Brasil serão três da madrugada. Bom, então vamos à nossa atividade de fixação sobre esse assunto que acabamos de ver. Primeira questão é, quando em Londres o relógio estiver marcando oito e quarenta e cinco da manhã, que horas estará marcando um relógio em Rondônia? As alternativas são, A, cinco e quarenta e cinco horas da manhã, B, quatro e quarenta da manhã, e C, quatro e quarenta e cinco horas da manhã. Eu vou dar um tempo para você pensar e responder essa questão. Voltando com a nossa atividade de fixação, quando em Londres o relógio estiver marcando oito e quarenta e cinco da manhã, que horas estará marcando um relógio em Rondônia? A alternativa A, cinco e quarenta e cinco, B, quatro e quarenta da manhã, ou C, quatro e quarenta e cinco? A resposta certa é quatro e quarenta e cinco da manhã. Outra atividade de fixação, que é a questão número dois. Qual é o meridiano que determina a hora inicial e como ele é chamado? Mais um tempo para você responder essa questão e depois voltaremos com a resposta. Bom, voltando com a resposta da questão número dois, que é qual o meridiano que determina a hora inicial e como ele é chamado? A resposta certa é o meridiano de Greenwich, que é chamado de GMT, Greenwich Meridian Time, ou hora do meridiano de Greenwich. Então, vamos ao assunto de cartografia. A definição desse assunto é que a cartografia é a ciência e a arte da representação gráfica de localizações que prepara e organiza mapas ou cartas geográficas através da interpretação da paisagem. E também temos aqui a representação da Terra, que para representar a Terra por inteira e mostrá-la de uma forma plana, onde seja visível todos os oceanos e continentes, os cartógrafos produziram o planisfério, ou mais conhecido como mapa-mundo. Quando se faz a representação plana da Terra, usa-se o recurso cartográfico de projeção, que aqui nós vamos ver as duas principais projeções, que são de Peters e Mercato. A de Mercato é a mais conhecida por nós, que essa, ela é eurocêntrica com a Europa no centro, aqui, a Antártica parece maior aqui, mas essa é a que nós estamos acostumados a ver. Só que a mais fiel à realidade é a de Peters, como pode ver a diferença. A Antártica é muito menor, as Américas, aqui a América do Sul, parece ser um pouco maior do que a América do Norte. Veja que, enquanto o mercado é eurocêntrico, a Europa está no centro, a Kim Peters não está. E a África está mais proporcional, está maior, como de fato é na realidade. atividade de fixação sobre o que acabamos de ver, que é a primeira questão é, como se faz para que a Terra seja representada por inteira e de uma forma plana, fazendo com que todos os continentes e oceanos sejam vistos de uma melhor forma? Mais um tempo para você responder essa questão e depois eu volto com a resposta. Ok, vamos voltar aqui com a resposta. Produzir e utilizar um planisfério, ou mapa-mundo. Agora veremos os tipos de planisférios. O planisfério pode ser político, físico ou temático. O planisfério político contém os países do mundo e seus limites territoriais. O planisfério político é o que nós estamos acostumados a ver, que é mostrando as divisões, as fronteiras dos países, as capitais ou até mesmo as moedas. E também, outro tipo de planisfério é o físico, que contém informações sobre relevo, hidrografia e etc. Essas coisas mais naturais, mais da natureza mesmo. E o outro é o planisfério temático, que pode conter qualquer tipo de informação, como clima, população, economia. Os cartógrafos costumam dizer que o planisfério temático é um planisfério de fenômenos. como aqui já diz, de população, economia, que contém informações que podem mudar em curto prazo. Por exemplo, eu irei fazer um planisfério sobre a população do estado da Bahia. Daqui a um ano, com certeza, o resultado que deu nessa minha pesquisa vai mudar. Ou seja, é de fenômeno que muda em curto espaço de tempo. Agora veremos a representação de paisagem. Território e economia do Brasil no século XIX. Aqui vemos em laranja, essa parte do norte do Brasil, o que representa as drogas do sertão. O que eram as drogas do sertão? Eram produtos cultivados pela população da época, pelo governo também, que eram basicamente algodão, pimenta, cacau, café, mandioca. E era o que abastecia a economia brasileira. Bom, e aqui também nós vemos na região de São Paulo, Rio de Janeiro, e Minas Gerais, em vermelho, o cultivo de café, que era muito forte nessa época do século XIX para a economia brasileira. Como também vemos em outras regiões do Brasil, outro tipo de cultivo, outras coisas que abasteciam a economia brasileira, como em verde, em todo o país, em várias partes do país, era a pecuária. Vamos fazer uma atividade de fixação sobre esse assunto que vimos agora. Que é, segundo o mapa apresentado anteriormente, respondo as seguintes questões. A. O que eram as chamadas drogas do sertão? E B. Qual produto foi intensamente cultivado nos estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo? Dá um tempo para você responder essas duas perguntas e depois voltamos com a resposta. Ok. Voltando com a resposta da letra A. O que eram as chamadas drogas do sertão? Produtos vegetais obtidos por atividade extrativista na Amazônia, no Brasil, colônia. E B. Qual produto foi intensamente cultivado nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo? Resposta certa. O café. Então, veremos agora sobre mapas e escalas. Que todo mapa é a representação reduzida de certa região e por essa razão que existe a escala. A escala do mapa é a relação matemática entre o tamanho do mapa e o tamanho real da região representada e pode ser de dois tipos, numérica e gráfica. Aqui temos o exemplo de mapa. Para representar o Brasil, temos esse mapa aqui, que obviamente é muito menor que a realidade. e para nós sabermos qual a relação, qual a equivalência do Brasil real para o Brasil deste mapa aqui, temos a escala. Que pode ser numérica ou gráfica. Bom, a numérica sempre vem assim. Então, um centímetro do mapa, nesse caso aqui, representa a 500 mil centímetros na realidade. Então, lê-se da seguinte forma, um centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida 500 mil vezes. E a escala gráfica, que parece mais uma régua mesmo, e que lê-se da forma, um centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Então, como aqui, na numérica, representa por centímetro na realidade, na gráfica já é por quilômetro. E 2 centímetros, neste caso, representa 10 quilômetros na realidade. As nossas conclusões de hoje é que os fusorários existem no total 24. E na cartografia, é uma ciência que produz e organiza mapas e cartas geográficas. Vimos também que nas mapas escalas, mapas são representações reduzidas do espaço, escala é a relação matemática entre o tamanho do mapa e o tamanho real do espaço. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e aprendido bastante. Até a próxima! Tchau! Tchau!